Música Numa altura em que as crianças são cada vez mais sedentárias, a Câmara Municipal de Torres Vedas decidiu proporcionar uma tarde diferente a estas crianças que estão aqui atrás de mim e provar que o exercício físico pode ser tão mais divertido do que estar em casa a jogar jogos de computador ou de consola. Estão preparados? Sim! Um, dois, três! Música Rodrigo, numa altura em que as crianças são cada vez mais sedentárias por todos os estímulos tecnológicos que existem é importante existirem iniciativas que os tragam para a rua e que incentivem aqui à prática de exercício físico, certo? As nossas crianças hoje em dia brincam muito mais sozinhas, muito mais dentro de casa e de uma forma muito mais sedentária, brincam sentadas. E esse é um problema grave que tem repercussões na saúde física e mental das crianças. E este é um dos projetos de facto que tenta contrariar essa tendência de trazer as crianças para a rua e a brincar de forma ativa. E também é importante falarmos da questão do exercício físico, também a obesidade aumenta cada vez mais devido à alimentação que é praticada e aqui o ciclismo ou andar de bicicleta pode ajudar? É verdade, eu digo mais do que a atividade física são estilos de vida. As crianças deixaram de ir a pé para a escola, as crianças vêm à cidade através do vidro do carro, as crianças mesmo que vivam a 500 metros da escola, muitas vezes vão de carro para a escola e deixaram de usar a bicicleta no meio urbano, mesmo nas aldeias cada vez se vê menos crianças a andarem de bicicleta. Sabe-se que em Portugal, por estudos nacionais, cerca de metade das crianças não sabem andar de bicicleta quando chegam aos 10 anos. E isso de facto tenta contrariar isso e tenta trazer as crianças para um estilo de vida mais saudável, mais ativo, mais do que treinar ou mais do que fazer atividade física, é ter estilos de vida mais saudáveis. E também, obviamente, mostrar que o que se fazia antigamente ainda pode continuar a ser feito e andar de bicicleta é sem dúvida um divertimento para as crianças. Agora, a Câmara escolheu este local aqui à porta do Mercado Municipal de Torres Vedras, no coração da nossa cidade, e porquê a escolha deste sítio? Hoje vivemos um dia um pouco especial aqui na nossa cidade, estamos a organizar o Encontro Nacional da Rede de Cidades Educadoras e nós, é o pontapé de saída de um grupo de trabalho chamado Grupo Trabalho Brincar na Cidade Educadora que é coordenado pelo Conselho de Torres Vedras. A nossa cidade lidera esse grupo que tem 32 cidades do nosso país também inscritas. E esta foi uma forma de mostrarmos os nossos projetos a essas cidades e proporcionar às nossas crenças uma tarde diferente. Uma tarde que, em vez de estarem na sua escola, vêm a vários sítios da cidade, porque não só este projeto que está a acontecer hoje à tarde, mas que usufruem o espaço público de uma forma diferente também. Este espaço, um espaço amplo, é um espaço ótimo para andar de bicicleta, que deve ser usado também pelos pais que podem trazer as suas crenças a este espaço no outro dia qualquer para usufruir o espaço pelas crenças de uma forma diferente. E ainda bem. Rodrigo, há pouco falavas também de outros projetos. Têm em mente mais atividades deste género para trazer as crianças para a rua? Sim, com certeza. Nós temos um projeto que nos é muito caro, chamado Um Dolitá, que é uma atividade de enriquecimento curricular que acontece em todas as escolas do primeiro ciclo do nosso concelho, que tem a única finalidade para as crianças a brincar na rua, a brincar com lama, a brincar com água, a brincar de uma forma o menos orientada possível, que as crianças escolham as suas atividades. Temos projetos no pré-escolar, um projeto internacional que coordenámos, o chamado MLO, o Moving and Learning Outside, que tenta trazer as crianças para a rua no pré-escolar. Nós e a Grécia somos os países do sul da Europa que passamos muito mais tempo dentro das salas de infância que os países do norte da Europa. Ou seja, apesar de termos um clima muito mais agradável, de facto as crianças inexplicávelmente passam muito mais tempo dentro da sala de aula. É isso que nós tentamos trazê-los para fora, seja para o espaço exterior dentro da escola, seja para o espaço da cidade, para o espaço urbano. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.